salve salve rapaziada tudo tranquilo de jack toot na área para mais uma videoaula então vamos que vamos nessa videoaula vou estar passando pra vocês algumas dicas e macetes de como você insertar aí áudio e midi effects essa aula é pra você aprender a colocar efeitos de áudio e midi nas suas trilhas nos seus efeitos nos seus clipes de áudio de uma maneira rápida prática e sem enrolação então vamos lá eu tô com essa produção minha que eu tô começando a desenvolver ainda só tem aqui é dos batidas tem um kit aqui de bateria eu já até te mostro já até te explico algumas coisas interessantes só eu tenho esse esse conjunto aqui de bateria chimbal tom snare enfim eu tenho uma quantidade aqui de peças avulsas pra eu tá podendo montar que escrever da forma que eu quiser é todo instrumento virtual que vem aí dentro do seu ableton live 9 ele é midi então não adianta eu querer insertar um efeito de áudio efeto numa trilha midi não adianta você tem que usar essa opção que de baixo midi efeitos aí eu vou poder é usar esses efeitos aqui de pitch de rado escala velocity o arpejador né pra poder criar tipo um loop aí então esses efeitos de midi eu vou tá podendo utilizar e tudo que eu prescrever em tudo que eu escrever sobre formas aí de peças no caso de bateria ou de melodia de um de uma linha de baixo de uma linha de teclado de piano string seja o que for e vale a pena ressaltar também que eu fazendo isso eu tenho total acesso seja através de um teclado controlador externo ou você mesmo criando é com as peças prontas como é o caso aqui então vamos lá vamos começar primeiro pelo áudio efeto ou efeitos de áudio é eu vou até baixar aqui porque eu sei que esse look tá bem alto e vou baixar aqui no master e eu já vou acertar o efeito de áudio efeto nele para você ver a diferença do antes e depois você quer um break é um loop eu vou tá colocando para você para tocar para você ouvir depois ver a diferença ó é vou colocar uma batida simples tranquila tá certo e eu vou é insertar até uns efeitos aqui é conhecidos para ficar mais fácil tem muito efeito aqui tem gate ganho limita loop overdrive reverb tem muita coisa aqui muita coisa mesmo é por exemplo flange que é um efeito e característica da maioria dos programas aí de edição de áudio vale a pena lembrar também antes de eu colocar o efeito lá para você ver o resultado que ficou que a medida que você for construindo fazendo o esqueleto aí da sua produção da sua música é interessante você já ir colocando esses efeitos aí você pergunta para mim mas eu já vou colocando é mais fácil fazer tudo e depois colocar os efeitos bom cada um trabalha de algum de uma forma né mas fica essa dica isso é pode também e criando e colocando os efeitos se caso lá na frente você não gostar achar que tá muito carregado muito pesado você pode tá é deletando esse efeito aí que volta o loop a condição normal e é o que eu vou mostrar agora por exemplo tô aqui com essa faixa de áudio já até apareceu ela prescrita aqui embaixo basta apenas é quando eu clico nessa setinha do flange por exemplo desse efeito me dá várias possibilidades aqui ó várias possibilidades já pré-configuradas aí de flange eu vou pegar essa primeira mesmo você dá um duplo clique e aparece o nome do efeito aqui embaixo então não tem erro né quando eu dou esse duplo clique né nessa faixa de áudio que tava prescrita aqui o efeito passou aqui pra baixo e aí eu posso estar trabalhando com a configuração dele eu te aconselho a quando você seleciona o efeito ele fica naquela configuração ali eu nem mexi ainda eu te aconselho a você não trabalhar com essa configuração quando você tem certo efeito eu te recomendo como dica você mexer nos parâmetros aqui desses botões chamados nobre ou que nobre né fica do jeito que você quiser é de uma forma bem simples simples basta você tá alterando aqui o a monte o rei ti o offset o release ataque envelope o repase meu inglês é horrível mas traduzindo no no literal basta você tá alterando essa configuração aí eu vou tá alterando aqui de uma forma exagerada é eu vou tá alterando aqui pra você ver a diferença e as nuances que começam a aparecer e isso aí como eu te falei a medida que você vai colocando outros efeitos vai aparecendo outras nuances a sua cabeça vai amadurecendo vai abrindo até pra outras coisas entendeu de repente você coloca o efeito e já te dá uma outra idéia então por isso eu deixei como dica pra você a partir do momento você começar a produzir você já vai colocando um efeito outra coisinha ali beleza então vamos escutar agora é esse clipe de áudio já com efeito de flanger aplicado vamos ver o que que saiu então você pode perceber que ficou uma batida até com uma nuance assim diferente legal entendeu então ficou com uma 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 foi um ficou uma levada assim bem diferente bem característica e a partir daí eu posso estar acrescentando outras coisas é aplicado o efeito se eu achei que ficou muito carregado como eu te falei eu posso tá alterando aqui eu nem mexi nesses que nobres aqui nesses botões eu só apenas é mexer aqui nesse pedzinho preto aqui ó como nas controladoras de efeito né que tem esse pedzinho aqui touch screen eu só apenas exagerei coloquei lá em cima até porque pra gente ver a diferença aí então você pode estar colocando aqui aonde você quiser e tá alterando aqui como eu falei de acordo com a sua necessidade faz ouve altera ouve altera de novo ouve não gostou como é que eu faço pra é não é meu som não passar por esse efeito simples na bolinha amarela você clica uma vez já é de seleciona o efeito aqui que você criou e pra frente aqui você pode estar colocando outros por exemplo se eu colocar pra tocar a faixa vai ficar normal sem o efeito de flange agora ela tá normal se eu quiser colocar o efeito basta eu apenas clicar naquela bolinha amarela então é assim que funciona eu vou tá acrescentando aqui um outro efeito vou pôr um outro efeito aqui eu já disselecionei não tá selecionado mais esse efeito de flange eu vou pôr um efeito de reverb por exemplo claro que eu tô já avisando tudo tá sendo exagerado pra você ver tem esse reverb tem essa primeira opção de roll eu vou tá colocando essa primeira opção essa primeira opção da balada reverb eu vou tá acrescentando já foi pra lá nesse efeito chamada balada reverb e eu vou colocar aqui pra ver o que que deu ficou bem interessante não ficou muito forçado apesar de como eu te falei eu não alterei ainda os parâmetros aqui embaixo tá certo tem aqui no cantinho um padzinho de choros pra eu tá alterando também tem aqui o reclute spin então tem muita coisa aqui pra você tá trabalhando muita coisa pra você tá alterando não gostou do efeito eu posso tá tirando ele colocando ele pra não é tocar o efeito pra não passar meu som não passar pelo efeito mas é fica também como dica se eu colocar por exemplo efeitos eu vou ligar os dois efeitos agora se eu colocar efeitos muito exagerados um atrás do outro vai ficar uma escola de samba vai ficar um samba do crioulo doido presta atenção fica bem estranho se eu colocar aqui um choros na frente vai ficar repetindo vai ficar uma coisa de louco então toma cuidado pra você não colocar efeitos similares né efeitos que vão fazer com que o seu som ele distorça muito ou que ele vai repetir muito por exemplo um reverb um delay um delay e um choros não tem precisão de colocar isso tudo caso você insista em colocar coloque uma quantidade mínima pra processar o efeito se não vai ficar uma coisa muito exagerada e aí costuma chamar muita atenção pro efeito pro clipe de áudio que você colocou efeito do que toda sua produção e não é isso que a gente quer efeito em qualquer clipe em qualquer produção de áudio é somente pra realçar pra realçar pra dar brilho naquilo que você quer passar e não pra chamar uma atenção total a não ser que seja um começo de uma música ou um efeito específico dentro da sua produção aí sim você pode exagerar mas caso contrário o efeito a função dele é pra brilhantar pra realçar aquilo que você tá passando ali seja uma capela seja um efeito seja um clipe de áudio como eu acabei de passar aqui então no frigir dos ovos se resume a isso você seleciona o efeito dá um duplo clique vai aparecer aqui embaixo e você vai alterando aí conforme a sua necessidade ok espero que você esteja entendido e no caso do midi effects funciona da mesma forma que eu acrescentei aqui os áudios effects então use com moderação e bom senso e boas produções valeu E aí